Uma das grandes protagonistas dessa empresa que é o maior case de valorização de ações da Bolsa Brasileira. Luísa, dá pra resumir ou dizer quais são os principais fatores que fizeram essa beleza, essa grandiosidade do Magazine Luiza? O fato de ser esse grande case aí, maior case de valorização de ações da Bolsa Brasileira de todos os tempos, referência mundial. Case em tudo quanto é lugar, o Magazine Estudado em Harvard. Fala um pouquinho do que trouxe esse sucesso tão grande pra gente, porque é muito inspirador, né? Primeiro, assim, a gente tem trabalhado muito que ninguém tem sucesso, você está de sucesso. A gente é feliz com o que a gente tem, não sei se você está entendendo. A gente é feliz de ter uma empresa que, nesse ano, gerou 5 mil novos empregos. Então, assim, esse é o nosso propósito. Então, quando você tem um propósito, a empresa precisa nascer com um propósito. A gente não tinha uma empresa pra pegar os 3 bilhões e botar no bolso. E nunca eles ligaram. Também não liga agora que bateu 72 bilhões, vale a empresa. Nós já compramos 20 empresas. A gente nunca comprou ninguém pra tirar do mercado. Nós nunca compramos pra falar que está nos atrapalhando e vamos tirar. A gente tem muito respeito ao empreendedor. Estou falando isso porque o propósito sempre me norteou. Isso, você... Seja na vida pessoal, você volta pra você, né? As dificuldades me faziam eu levar pra uma coisa que, muitas vezes, não era comum na época. Agora, cada um tem que fazer dentro da sua inovação, da sua criatividade. Pensa grande e age conforme o seu bolso. Vai fazendo. Vai criando. E começa. Sabe? Tem que começar. Começa. Vai mudando. Errou, acerta. Vai acertando. Qual que é o jeito certo de liderar as pessoas? Primeiro, você tem que empoderar as pessoas. Vocês têm que aprender a ouvir as pessoas. Eu me treinei, Marcos, pra escutar o que eu não quero ouvir. Qual que é a importância da cultura na empresa? A gente ouve muito falar disso. Isso é importante mesmo? E como que pequenas empresas podem construir uma cultura forte? Primeiro, saber o que é seu propósito, aonde que ela quer ir. E o que ela não vai abrir mão de jeito nenhum por dinheiro nem pelo poder. Eu perdi mais noite de sono, respondendo uma pergunta. De perder a cultura do que não ter dinheiro. Porque o dinheiro eu arrumava. Perder a cultura, você vai perdendo e não vai sabendo. Autoestima é o que a gente precisa ter. Não gosta do seu negócio, vende ele. Monta outro. Tem que ter paixão. Tem que ter amor nas coisas. Faça acontecer, gente. Não gosta do seu negócio. A gente precisa ter. Não gosta do seu negócio. A gente precisa ter. Então, o que eu vou fazer. E a gente precisa ter. Obrigado.